Pra quem gosta de Pink Floyd, essa aqui é a capa do álbum Animal, do Pink Floyd, mano. Essa aqui é uma usina termoelétrica, cara, e é a capa do Pink Floyd, mano. No Reino Unido tem várias bandas que são, tipo, bem famosas que mudaram o mundo da música. Uma delas é Pink Floyd, tem Queen, The Beatles, Rolling Stones, A Money House. Tem muita banda massa aqui do Reino Unido, cara. E a minha banda favorita, como já compartilhei aqui pra vocês, é Pearl Jam, só que pra mim Queen é a melhor banda do mundo. Cara, Queen não tem outra banda igual a Queen, cara. Os caras fizeram músicas incríveis, uma história massa demais e traz uma emoção, cara. A banda tem que trazer emoção. Olha o trabalho incrível de engenharia, mano. Esses dois caras que tão fazendo a construção ali, tão sendo segurados por esse guindaste, cara. Que tá lá no alto do céu, mano. Às vezes a engenharia me impressiona. Mas eu vou te falar uma parada que vai te impressionar mais ainda do que isso. Esse prédio aqui, ele se chama The Shard. Ele é o maior prédio de Londres. Ele tem 310 metros de altura. Só que ele tá muito longe de ser o maior prédio do mundo. Só que a parada é o seguinte, você não consegue construir um prédio arranha-céus desse aí igual ao The Shard. Com a mesma engenharia que você faz um prédio de 4 andares. Tipo um prédio desse aqui. Esses prédios aí igual ao The Shard, por exemplo, eles são muito mais complexos de fazer porque eles são extremamente grandes. Então a influência do vento lá em cima é muito mais forte e o prédio lá em cima é muito mais fácil de cair. E por isso, meu amigo, a engenharia desses prédios tem que ser um pouco mais complexa. Aí muitos desses prédios que são arranha-céus, eles usam tipo bolas que pesam toneladas lá no topo deles. Eles colocam bolas gigantes que pesam toneladas. Realmente muito, tipo, bolas que pesam o mesmo peso de um avião no topo desses prédios, cara. É estranho pensar que eles colocam bolas gigantes e pesadas no topo desses prédios, mas é assim que funciona. Essas bolas minimalizam os efeitos dos ventos quando tá ventando muito nesse prédio. Isso aí parece uma engenharia muito complexa, mas não, cara. Ela parte de um princípio muito simples da física, que é o que está parado tende a permanecer parado. Então vamos supor que esse aqui é o prédio e essa aqui é a bola gigante que tá lá em cima do prédio. Quando o vento bate forte, o prédio se move, só que a bola, ela se contrapõe a esse movimento. Ela se move no sentido oposto. Assim, isso anula o movimento do prédio e ele tende a permanecer parado. E como eu falei, essa engenharia muito doida aí, ela se aplica a prédios gigantes, a Reacel. Só que eu acho que não se aplica pra esse prédio porque ele é de formato pirâmide. E isso já anularia aí os movimentos aí causados pelo vento. E se você acha que esse prédio aqui é grande, e eu também acho que esse prédio aqui é muito grande, meu amigo, como eu falei, ele só tem 310 metros. E o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo atualmente, tem aí quase 1 quilômetro de altura. Então é 3 vezes mais o tamanho desse prédio. Olha só, cara, esse prédio aqui já é muito grande. Imagina, o Burj Khalifa lá em Dubai, ele é 3 vezes essa parada. É muito grande, cara. E por que que eu não tô mais correndo? Eu tava correndo todo dia, realmente todo dia, até comprei um tênis pra correr melhor. Só que do nada me veio uma dor no pé e eu não tô conseguindo mais correr. Nem esse pé bem aqui. Saudade de correr. Não é uma dor muito séria, só que atrapalha pra caramba correr. E tipo, de manhã, cedo, quando acordo, eu não tenho essa dor. Só que no final do dia ela vem, porque o tanto que eu tô andando pelo dia, usando o meu pé, essa dor acontece de novo. E não é nada de se preocupar, não é uma dor muito forte. Só que, mano, já tem um mês que eu tô com essa dor no pé, cara. Um mês. Daí eu tenho algumas opções, que eu acho que é. A primeira é que essa dor aí, realmente, era pra durar muito tempo. E a segunda é que eu tô ficando muito velho, cara. Já tenho 25 anos de idade aí. E, realmente, depois de uma certa idade, as dores ficam por mais tempo, você vai ficando mais cansado e... É a idade. Pra quem se pergunta o que são essas paradas, o que eles botam nesse banco, é pra os esquetistas, quando estiver passando, não fazer manobra aqui nesse banco. Nesse lugar aqui, ficar livre de esquetistas. Tá, agora eu vou compaixar uma parada pra vocês que mudou minha vida e tá no meu corpo agora. A pochete. A pochete, meus amigos, é uma parada que todo mundo tinha lá nos anos 90, anos 80. Só que agora, injustamente, a pochete virou uma parada de brega. E eu não entendo essa parada, mano. Como essa parada aqui, incrível, do ser humano, pode virar uma parada de brega? Uma pochete, cara. Eu, anos atrás, usava bolsos. E bolsos é muito ruim, porque é muito ruim você usar um bolso tipo de calça jeans, porque fica muito ruim pra você tirar do seu celular, as moedas às vezes caem, e é tipo, muito... Cara, bolso é ridículo. Mas a pochete, meus amigos, olha só o que eu carrego na minha pochete. Todos os tipos de cartões e documentos, passaporte, cartão do banco, celular, soldado Skinner, tá sempre na minha pochete. Bateria da minha câmera, foto da Eda, chave e máscara. Meus amigos, a pochete, ela cabe muita coisa. E a melhor dessas paradas, que não acontece nos bolsos, é que ela não é desconfortável, cara. Eu boto minha pochete aqui e já era. Se eu não quiser que ninguém veja minha pochete, já era. Vocês não conseguem ver minha pochete. Cadê a pochete? Não dá pra ver, mano. Isso é incrível. Isso aí de botar a pochete embaixo da camisa, eu usava muito em São Paulo, quando eu tava em São Paulo, que se tu tem uma pochete embaixo da camisa, nenhum ladrão vai saber o que que você tem. Então isso aqui é incrível, cara. Isso é genial. Pochete é uma parada genial. Se você não usa pochete porque tem vergonha, cara, comece a usar, mano. Isso aqui não é nenhuma propaganda pra uma marca de pochete, é só porque eu amo pochete, cara. Eu comecei a usar pochete faz uns um ano, dois anos da minha vida, e cara, nunca mais vou usar bolso na minha vida. Eu nem tenho bolso, só pochete. É a melhor coisa que tem, cara. Tá, agora deixa eu compartilhar uma parada com vocês, que eu só vi na Inglaterra e só em bairro de Rico. Esse parque aqui, que é um parque que, tipo, pega o quatrão todo, é um parque privado só pros residentes. Privado. Eu não posso entrar. Private Garden. Isso quer dizer jardim privado. Daí você tem que ter uma chave e tal, tem aqui a fechadura, e só a galera residente que pode abrir essa parada e pode entrar, que aí é só os vizinhos. A gente botou dessa vizinhança, acho que a galera aqui deve ter a chave pra entrar nesse parque. Daí tem todas as regras aqui e tal, e caraca, mano. É um parque, é um parque do tamanho de um quarteirão, que é só pros vizinhos, cara. Não aberto ao público. E você não consegue ver o que tá rolando lá dentro, cara. Que tem, tipo, não dá pra ver o que tá rolando lá dentro. Então deve tá rolando mó... Pode tá rolando mó festa daquela galera velha rica, tá ligado? Todo mundo pelado. E eu não consigo ver o que tá rolando aí dentro. Muito doido. Essa galera é rica. Tá. Boas notícias. Essa notícia é muito recente. A Espanha, meus amigos, vai começar a aceitar brasileiros. Você não precisa nem de quarentena. Então você, tipo, você, se você tiver as vacinas, a primeira dose, a segunda dose e tal, então se você for um brasileiro vacinado, você consegue ir pra Espanha, cara. Viagens não essenciais. Então, isso é uma ótima notícia porque é o início de alguma parada. O mundo vai... Tá começando a voltar ao normal e... Bom, pra quem tá sendo vacinado e eu já posso tomar vacina, só que eu tô esperando a EDA pra chegar aqui em Londres pra gente tomar junto porque a primeira vez que eu tomei a primeira dose aí eu fiquei meio doentinho. Se a segunda vez eu ficar doente aí, eu pelo menos fico doente junto com a EDA. Bom, e muito obrigado por assistir esse vídeo. Usa pochete e até mais. E muitos de vocês não sabem, eu tenho aí um canal secundário, amigo. Ele é Zetminiak, o nome do canal é um canal de curiosidades, vídeos todos os dias, mano. É todo dia lá, então se inscreve, o link tá na descrição, cara. É curiosidade, uma parada muito legal, interessante da vida. Então, é. Canal secundário, muito massa.